Eu sou Christian Pior, em 2015, nessa festa maravilhosa de ricos. Uma festa de gala, uma festa badalada, de um povo que paga o IPVA à vista e não a prestação. E para abrilhantar essa festa comigo, está ela. Uma pessoa sensual, uma pessoa que tem ritmo, que sabe falar. A nova repórter do Pânico na Band. Vai, Aninha! Eu... Tá animada, bebê? Animadíssima nessa festa super chique. Vamos aprontar, né? Tá pronta pra falar mal e fazer veneno com o povo? Tô pronta, tô louca pra gente aprontar com eles. Deixa eu ver, você dá uma voltinha? O que que a Baiana tem? Temos aqui a hostess da festa, a mulher que barra. Quando eu imaginava uma hostess, eu imaginava uma pessoa assim mais chique, a mulher toda tatuada na marginalidade. Qual que é o critério pra ser hostess? Você tem que fazer o quê? Tem que falar inglês, francês? Por que que você foi escolhida? Alguém lá em cima gosta de mim. Alguém lá em cima do Carandino, eu tô achando. Sua fantasia é de quê? Agora eu sou o caso do adolescente, tudo batendo f*** em casa pensando na Angola. É o Fawzen, Fawzen Rathen, fala pra gente. Olha, a pessoa vem com a fantasia de Mafalda e não quer falar. Mal educada. Não compro mais a roupa dele realmente. Se você é gostosa e seu marido rico morreu, você pode usar esse vestido, que é um vestido luto voluptuoso. Nossa, a dama de preto. Aqui embaixo, você não tá com calor? Deixa eu ver. Deixa eu ver, eu vou entrar debaixo desse vestido. Caramba, eu vou morrer de fantasia. Eu não consigo entrar. É sorpresa. Aí eu tô ouvindo uma coisa estranha. Tá matadântica. Ai, tá um cheiro estranho. Eu saí desse lugar uma vez, pra nunca mais voltar. Por que a gente não entra na festa assim pra gente assaltar todos os ricos que estão lá dentro? Você não é rica, não? Eu não, eu já falei. Então tchau, acabou a entrevista que ela não é rica. Olha que elegância, faça-me o favor. É verdade que a mulher de máscara, ela tem mais chance de fazer amor com o marido, porque está de máscara e repete uma fantasia sexual. Ele vai pensar assim, ai, não é ela hoje. Pá, pá, pá. Como é que é o pá, pá, pá? Às vezes a pessoa que é lascada, que é pobre, faz um vestido longo e tem medo do vestido sujar. Ela não. O vestido dela tem uma cauda e ela arrasta. Pra arrastar mesmo. E lasque-se se sujar. E é bom que se ela quiser fazer amor no banheiro do baile, é só levantar. Pá, pá, pá. Você tem profissão ou é sua esposa? Ai, modelo. Então não faz nada, fica em casa. Não, mas agora eu vou ser apresentadora também. Se chama... É jabá. É jabá. Que não estamos cobrando jabá nenhum, não, tá? É o que maravilha, minha amiga. Você está linda. Eu gostei do vestido tipo azulejo de pobre. Adorei dar uma voltinha. Por que que nessa festa são sempre mulheres lindas e os homens são feios? Olha isso aqui, gorro. Olha, bizorro. Come de tudo. E de tênis. Ah, não, gente. De tênis, de tartaruga ninja. Tira esse tênis. Oxa, a chave dele está... Você é motoboy? Não vai entrar no bairro que é essa chave. Toda trabalhada na tarântula. Deixa eu ver esse seio. Pega, Mari. Olha que durinho. Você apaixona, hein? Tira o leite que a vaquinha tem. E o bezerro. Vem beber também. Não, foi festa, Mari. Tudo transparente. Langeria. Você está liga. O homem, quando está com teciona, ele tira com o dente isso aqui. Não vai rasgar a minha meia que eu ainda nem entrei na festa, hein? Ih, a permuta, a preocupação com a meia. Olha, dá pra ver a nádega. Nossa, adorei. Só precisa filmar o sol. Dá uma voltinha pra gente. Voltou esse decote, mamãe, eu quero macho? Porque eu já vi vários desses decotes aqui hoje. Mas é que a gente ainda estava aqui quando eu fui pegar. Eu falei, não, não, vamos dar um up. Se eu fosse heterossexual, só fazer aqui. Já está pertinho. Pegou, né? Persegui. Já verificou o material. Mamãe, eu vou fazer. Pá, pá, pá. O que é isso aqui? Não apostou na nada, hein, guys? Gostou da Mari? Dá uma olhada. O Boff. Ah, tá. Se você estivesse assim, solteiro, numa balada, está três meses na seca, essa bespe, não distribuiu o ar. Até eu, até eu, de repente, entraria na dança. Gostei dele, Paty. Selfie. Você gostou do Boff? Gato, muito mais bonito que ela. Nossa, tímido, bonito, grandão. Você viu o tamanho da mão dele? Parece uma pá. Eu tô louco pra você parar dele. A gente vai atrás dele. Vamos fazer um bacumbão lá em Salvador? Olha o meu papalego, acho que eu adoro. Você vai sofrer muito com a falta de água, porque você gasta mais água que todo mundo, não gasta? É, é muito corpo pra lavar, né? Imagina, olha o braço comprido, lavar tudo isso, essa peça. Você, como uma mulher alta, só um orgasmo múltiplo te satisfaz? Vários orgasmos múltiplos me satisfazem. Ô, Lelê! Você nunca fingiu o orgasmo? Já. Ai, que honesta, obrigado, Maria. Deixa eu ver o vestido. Só faltou a bunda. Você acha que ela não tem bunda? Sem bunda, total. Ah, mas sem nariz, né? O que tinha na bunda foi no nariz. Tá ali, tá bem o chifro dérima. Quase que não sai, meu Deus. Essa perna aqui está assim. Tá com celulite. Polite. Ó, teu f***. Não, não. Ah, sovari. Nossa, eu me... Bate selfie. Você é muito malvada. Você também deve ter, seu espremer palhaça. Ó, tem menos, hein? Mas você tomou hormônio, né? Não, nunca tomei. Ó, minha luz. Precisa ficar muito prazer. Vamos conversar. Eu estou adorando o veneno das colegas, Bi. Mary Baianinha contra Thalita. Rodrigo Faro. Oi. Baianinha, comece a entrevista. Fico nervosa perto dele. Você não viu o abdômen tanque dele? Ignora a esposa. Ignora a esposa. Sobre fantasias sexuais. Você tem alguma fantasia? Na verdade, eu estou com a Vera já há 16 anos. O que tinha pra fazer de fantasia? Já fez tudo. A gente já fez, mas acho que a melhor coisa é rasgar a fantasia, né? Fazer, né? Pá, pá, pá. Você deixou a sua mulher. Vim com essa roupa. Na transparência. Piriguete. Mostrando as pernas, mostrando a calcinha nude. Que bumbum gostoso. Se eu fosse hétero, eu pegava ela no banheiro da festa. Toda trabalhada na tela mosquiteira, né? Na tela mosquiteira, ó. Aqui não tem dengue, não, bem. Aqui não entra dengue da colega, não. Olha! Matheus, passa a fera! Amandinha, esse baile já foi melhor coberto, né? Nossa, senti a falsidade no ar. E essa tela aí na sua cara? Você está parecendo aquelas coisas de filme de terror que a pessoa é enforcada no saco plástico e coloca essa toca de vender batata na cara. Isso aqui custou todo o meu salário do pane. Então era 150 reais. Era o que você ganhava como figuração. Bate, Bi. Bate, amiga. Bate. Deixa eu no ar de sacanagem. Bate, dá, ela deixou no ar. Olha ele lá e olha aí. Pixa, essa é a Matheus, uma safera. Isso é recalque. Isso aí faz de tudo pra aparecer. Isso aí lá em Belo Horizonte era office boy. Abre, Anitta. Abre. Não abaixa, Anitta. Olha quem chegou, minha rainha da África. Você faz fofoca, repara no vestido das outras. Fala mal, desrecalcada. Pior que eu não faço isso porque eu sou meio voada, né? Mas eu reparei uma coisa, as pessoas estão lindas. Eu tô achando incrível a maquiagem linda. Mais ou menos. Você é vizinha do Emílio, não é? Eu tô vendo. O Emílio faz muita parra. Você encontra o Emílio muito nos botiquinhos. O Emílio vai sempre lá no nosso restaurante. Lá no... É jabá. Tá sempre por lá. Você come... E come numa rapidez. Eu falo, meu Deus, como é que eu come rápido assim? Ai, se f***. Hortência. Você sabe que eu virei gay olhando a sua revista Playboy. Ela ficou mais feliz. Fiquei mais feliz. Então, pelo menos eu te ajudei. Que falta é isso. E você veio de táxi. Vem de táxi, é muito melhor. Nossa, a gente tá... Ô, moça, eu tô falando com a Hortência. Quer que eu dou na sua cara? Você vai beijar hoje? Como é que vai ser? Ah, só vou me divertir. Vai beber champanhe? Um pouquinho só. Olha o vestido que o SBT emprestou pra ela. Cheiro de que já foi usado num desfile. E amanhã você acordou oito da manhã pra ver em quantos sites você saiu. Não, eu acordo linda às 7h30 pra levar meus filhos na escola. Particular, não é? Pra eles não pegarem piolho. Ai, piolho pega em qualquer lugar, né? Eu já peguei até chato. Vai, vai, vai. Ai, gostei. Cada um pega na mão da rainha Galisteu de Maria Antonieta. Cheirosa. Tá com cheiro de candida. Vai no banheiro fazer cocô. Como é que faz com essa roupa? Impossível. Ai, meu amor, eu sou um reloginho. Eu faço todo dia de manhã. Mas se der vontade agora, você comeu, por exemplo... Botou de barriga. Boboto de camarão. Como é que você faz pra sentar, que essa sai e limpar com esses aneios? Aí eu grito, me ajuda, Amandro. Segura o rabo. Oi, Ana. O que é que um casal monogâmico vem fazendo uma festa de carnaval que tem bacharia? Bebida. Bebida. O que vocês vieram fazer aqui? Bacharia. Carnaval não é bacharia. O que é isso? É risada? Não é não. Deixa eu ver como é que se o xixi hoje tá com aquelas correntes cafona que ele põe, se ele tá aí adequado, Manu. Deus te ouça, que seja hoje, Alexandre. O que é que ele faz melhor? Ele faz muita coisa muito bem, cuida de mim, traz café na cama, cuida muito bem do nosso pequeno, hoje levou ele na primeira aula de natação. Rico tem aula de natação. Se fosse uma criança pobre, já tava tendo cachumba, né? A Adriana Galisteu tá aí. Flora? Valeu. A bomba acabou de chegar. Valeu. Ai, que ótimo, tá bonita? Tá. Ela não gostou. Wolf Maia, pegando a fila dos pobres mortais. Como é isso? Muito mortal. Você assistiu Pânico também? Sempre, há anos, né? Uns dois ou três foram alunos mesmo. Você gosta do Eduardo fazendo o seu papel? Gosto. Esse particularmente é um grande ator. Gosto dele fazendo tudo. O que você põe meu charuto na fila é... Ai, me dá um trago desse charuto. Você sempre quis pegar no seu charuto. Charuto não se dá trago. Deixa eu ver o tamanho do seu charuto. Pequeno. Não, eu tava metade. É. Você tem um charuto pequeno, Wolf Maia? Não, ele é grande. Você veio de quê, Justo? Tá aqui. Pior é engraçado. Sabe de quem que você veio? De garçom. Gosta de carnaval ou veio pra cumprir tabela e aparecer na revista? Tô precisando muito aparecer, você não tem noção, cara. Só por isso que eu vim. Ele tá com a cara de cansadinho, não tá? Eu tô morto hoje. Acordei cedo, trabalhei pra caramba. Já fui no lançamento da nossa nova programação da Record hoje de manhã. Nossa, que merda. Coicada fazendo amor que é mais gostoso, Justo. Pode ser depois. Do jeito que você tá cansado, você não vai aguentar. O que você achou da minha repórter nova? Linda, linda. É bonita, é linda. O que você achou da Mari Baianinha? Baianinha por quê? Porque eu sou da Bahia. Ah, tá linda ela. Não tem cara de baiana, não. Não tem cara de baiana. Baiana tem cara agora. Vai uma sambadinha no axé pra Wolf Baia ver. Ó, tem expressão corporal. Desci na boca, tiver esse talento todo que tem no corpo. A boca, ela tem muito talento. Muito talento na boca. Dá uma olhada direito. Já vi, já vi, já vi. Desceu aquele olhar safado. Nada de ciúme não, viu? Zero. Swing, vai rolar um swing. Já frequentou swing, Justo? Não, não. Estou. Vamos comigo um dia? Você vai fazer o quê? Que você não... A tua praia não é bem essa? Não, mas depende. Se você me encochar, eu vou. Mas eu não vou ter essa vontade. Não, mas aí eu te dou um berry bag e cê vai. O susto louca pra pegar esse homem, Mary Baianinha. Parou este carro. Tem uma celebridade, Mari. Venha. E será? Senta aqui. Não jogue tudo fora. Vamos entrar com ele. Você quer entrar? Você leva a Mari com você? Olha, eu quero muito, mas eu não sei se vai sobrar pra mim se eu fizer isso. Abre a porta e leva ela. Ou é muito areia pro seu caminhão? Vai pra lá. Faz umas 12 anos. E aqui estou encerrando essa matéria maravilhosa nesse baile chique de gala. Com a Mari, que vai embora com o Fiuk. Que gracinha. Tchau, amiga. E ela se deu bem na sua primeira matéria. Peraí, demônio. A Mari está indo embora com o Fiuk. Tchau, Mari. Inveja branca de você. E aqui termina essa matéria maravilhosa. Tchau, gente. É a minha vida termina sozinha, né? Bicha véia. 40 anos. Vou que vou. Enquanto os ricos pegam essa fila cafona, eu vou embora pra minha casa que tem ar-condicionado. Olha a fila do poupa-tempo, minha gente. Tudo tirando RG, ó. Segunda via. E tudo fingindo que está feliz. Haja prozac. Tchau, minha gente. Fui embora. Ai, não me atropela não que eu te mato. Tchau, minha gente.